E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas plantas e as minhas suculentas. Eu mudei de lugar hoje, decidi mudar. Trouxe ela aqui pra trás, né, da minha casa, que é uma lavanderia, ó. Tá vendo? E aí eu decidi trazer elas aqui pra trás, que aí eu juntei todas. E quando eu for molhar também e observar, estão todas juntas. Estava muito espalhada lá. Ó, tem essa aqui. Essa aqui. Ó, pendurada. Tá vendo? Tem essas que vocês já conhecem, né? Tem essas também que não teve espaço pra colocar. Eu coloquei aqui, ó. Ali embaixo tá um monte de vazinho, que eu ganhei também. Que aí a gente vai precisando, aí eu vou usando. Essas aqui, ó, são as suculentas, né? Que aí elas podem tomar sol, né? Muito sol. Elas estão em uma mesinha. Tá vendo? Tá vendo? Tem esses aqui que tá no galão. Ó. E aqui as suculentas. Essa daqui foi feita uma muda hoje. Eu também dei uma limpada em algumas. Que tava precisando. Tava precisando de mais terra. Tá vendo? Tá vendo? Essa aqui. Tá nascendo umas mudinhas também. É bom sempre tá mudando de vaso, né? Porque às vezes elas parecem que estagnam no mesmo lugar se você não mudar. Essas daqui, ó. Eu mudei elas, ó. Elas desenvolveram muito bem. Igual essa aqui também, ó. Essa é outra. Tem mais aqui embaixo. Vê se eu consigo mostrar. Tem um vasinho ali embaixo. Aqui, ó. Aqui tem a minha hora pro nobres. Ó. Tá desenvolvendo também muito bem, ó. Tá crescendo. Só com o galhinho dela, ó. Ela tá dando. Ali é minha babosa. Aqui é uma babosa também pequena. Que eu ganhei já tem um tempo. Ainda bem que ela pegou. Demorou. Mas tá pegando. Então, pessoal. Agora... Fiquem aí com esse vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado. Dei uma organizada aqui. E compartilhem. Comentem. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.